Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. Bem-vindo a mais um fechamento, Toro de Ouro. E a bolsa bateu mais um Toro de Ouro. Hoje bateu com força, a bolsa subiu mais do que 2 mil pontos. Tá louco? Vai, Torinho, fala, urso, fala, urso. A gente tá com uma trinca de Toro de Ouro limpa na mão, sexta, segunda e terça, que coisa linda. Se for Toro de Ouro amanhã, que pode ser, é pôquer de Toro de Ouro na mão. Gente, hoje, além dos indicadores de confiança estarem todos aumentando, o PIB do primeiro trimestre cresceu bem acima da expectativa, que saiu hoje e veio 1,20% em vez dos 0,9% esperados. Isso é 30% acima do esperado. Vai, Torinho, vai, Torinho. Vale lembrar que o PIB é um sumo distante. Ou seja, a economia tá melhorando mais do que a gente achava faz tempo. Todo mundo vai ter que rever suas expectativas de PIB pra cima. Até o FMI e a OCDE, que sempre erram o nosso PIB pra baixo. O Fernando Bresciani, que é um amigo meu, um analista de empresas trabalhando na Mirai, ele me lembrou que o crescimento do PIB foi carregado pelo setor agrícola e de máquinas e equipamentos. Sem contar que o saldo da balança comercial segue forte devido à alta do preço das commodities e o dólar em queda. É de novo o agronegócio carregando o Brasil nas costas. Obrigado, irmãos do campo. Vocês lembram a todo brasileiro a força de vocês nesse momento delicado que a gente tá vivendo. Hoje, o dólar afundou. Vou botar o dólar marroquim. O dólar afundou 1,60%. Desculpa, mais do que 1%. E terminou o dia aos R$ 5,15. A entrada de investidores estrangeiros aqui no Brasil continua e continua com força. Mas não é só a abertura da economia global que tá sustentando esse cenário extremamente positivo no Brasil, não. Isso fica claro nesse comparativo de moedas. O real teve o melhor desempenho do mundo hoje. Não é a primeira vez. Tem tido o melhor desempenho do mundo constantemente, tá? Só que com um detalhe importante dessa vez. O real foi o melhor desempenho do mundo bem longe do segundo colocado. foi muito melhor do que os outros. Vai, Torinho! E uma das razões é que o investidor estrangeiro entendeu que as mudanças feitas no Brasil são muito positivas no longo prazo, né? A gente tá falando da reforma da Previdência, a PEC emergencial, a aprovação da nova lei do gás, a aprovação da nova lei de falências, a aprovação da nova lei do saneamento básico que permitiu a privatização da CEDAI lá no Rio de Janeiro, a aprovação da independência do Banco Central. Muito obrigado, doutor Paulo Guedes! Vale lembrar que os investidores estrangeiros estão voltando com força a investir aqui no nosso Brasil porque fazem suas apostas acreditando que na segunda metade do mandato do ministro, doutor Paulo Guedes, ele vai continuar aprovando medidas que vão trazer ótimos frutos no longo prazo pro Brasil, como a reforma administrativa que tá depois da esquina, a reforma tributária que tá logo aí, as privatizações que estão por vir. Claro que a mais emblemática é a Eletrobras, principalmente agora, nesse momento, que a gente tá na iminência de uma crise hídrica que pode atrapalhar o nosso fornecimento de luxo. E é claro que a gente não pode esquecer nunca que o ministro doutor Paulo Guedes sempre pode sacar uma surpresa da cartola. Se ele fizer pelo menos o que ele fez nesses dois primeiros anos, vai ser muito bom, mas se ele se empolgar na segunda metade do mandato, eu nem sei até onde a Bolsa pode ir. E quem não enxergou isso, quem não enxergou essas mudanças, essas melhorias, infelizmente, perdeu toda a alta forte da Bolsa. Quem acreditou, torceu e apostou no Torinho, tá feliz da vida! O GK, vamos aqui, ó. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, terminou o dia em alta firme, em alta forte, de uns 60% ao 128.260. É sete pontos. Gente, o Ibovespa já subiu mais do que 100% desde o ápice do nervosismo da crise. Essas mudanças todas que a gente falou, sozinhas, elas já são importantes, mas juntas, elas mudam o nosso país pra sempre e nos colocam num novo patamar. Amanhã é importante ficar de olho na produção industrial que sai aqui no Brasil às nove da manhã. Mas antes, a gente se encontra aqui na Jovem Pan, dez pras oito da manhã, no Minuto Toro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo, boa noite! Vai, Torinho! Bem-vindo de volta ao Brasil, Toro de Ouro! Vai, Torinho! Fechamento Toro de Ouro, com Pablo Spayer.